Você morava no meu coração E você foi na minha vida a pior inquilina Você morava no meu coração E o tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser Pra fazer o que der e vier Você foi desprezado, meu coração E vai morar no dedo da decepção Você foi na minha vida a pior inquilina 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 Olha que agora você vai E o nome do sucesso é... Olha que agora você vai aprender Agora você vai aprender Aqui não tem moleza Aqui não tem moleza A pancada é firme e você pode ter certeza Aqui não tem moleza Aqui não tem moleza A pancada é firme e você pode ter certeza Agora é gozão Agora é gozão Agora eu tô no meio aqui Aqui não tem moleza Vou igual ferrado E o trem é bom demais Chega pra cá Eu vou mostrar como é que faz Vou igual ferrado E o trem é bom demais Chega pra cá Que eu vou mostrar como é que faz Olha que agora você vai Aprender Já pode ser Já pode ser E nas teclas O seu bem Olha que agora você vai Aprender Já pode ser Agora você vai Aprender Já pode ser Aqui não tem moleza Aqui não tem moleza A pancada é firme, você pode ter certeza Aqui não tem moleza, aqui não tem moleza A pancada é firme, você pode ter certeza Agora é condição, agora é condição Agora eu tô no meio, aqui nem explosão Agora é condição, agora é condição Agora eu tô no meio, aqui nem explosão Com o Igor Ferraro, o trem é bom demais Chega pra cá que eu vou mostrar como é que faz Com o Igor Ferraro, o trem é bom demais Chega pra cá que eu vou mostrar como é que faz Agora você vai aprender Dois apoio e sim pra você Agora você vai aprender Dois apoio e sim pra você Agora você vai aprender Dois apoio e sim pra você Agora você vai aprender Dois apoio e sim pra você E o nome do frouxo, o medo da frouxo Ação é Igor Ferrari Oi, 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 oi Peguei meu carro velho, botei dele na banguela Hoje é noite eu vou sair do forró Vou esperar a mulher dormir, vou sair pela janela Chegar de madrugada e fingir que não sair Peguei meu carro, saí devagar pra mulher Estupi é que eu vou sair do forró Peguei meu celular, liguei com as periguete Falei para a novinha, daqui a pouco passo lá Arrojando nó, arrojando nó Deixa a mulher em casa, vou direto Deixa a mulher em casa, vou direto Deixando nó, arrojando nó Deixa a mulher em casa, vou direto Peguei meu carro velho, botei ele na banguela Hoje a noite eu vou sair pro forró Vou esperar a mulher dormir, vou sair pela janela Chega de madrugada e finge que não sair Peguei meu carro, fui saindo devagar pra mulher Desconfia que eu vou sair pro forró Peguei meu celular, liguei pras piriguete Falei para a novinha, daqui a pouco passou lá A 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 Direto, oh, 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 oh Quando eu chego no forró é uma alegria só No raça pé me considera o melhor No salão eu fico leve e solto A música acabou e lá vou eu dançar de novo E sempre tem o olhar daquela menina Cabelo grande, pezinho de bailarina E quando chega fica bem no seu cantinho E eu vou chegando, eu vou chegando de massinho E volta nega pra dançar E no forró eu vejo de aquaria Dois lá lá, beijinho pra cá E esse short faz a gente balançar E volta nega pra dançar E no forró eu vejo de aquaria Dois lá lá, beijinho pra cá E esse short faz a gente balançar Só no cheato da chinela E quando eu chego no forró é uma alegria só No raça pé me considera o melhor No salão eu fico leve e solto A música acabou e lá vou eu dançar de novo E sempre tem o olhar daquela menina Cabelo grande, pezinho de bailarina E quando chega fica bem no seu cantinho E eu vou chegando, eu vou chegando de massinho E volta nega pra dançar O alça pé eu vejo de aquaria Dois lá lá, beijinho pra cá E esse short faz a gente balançar E volta nega pra dançar E no forró eu vejo de aquaria Dois lá lá, beijinho pra cá O alça pé eu vejo de aquaria E volta nega pra dançar Dois lá lá, beijinho pra cá O alça pé eu vejo de aquaria E volta nega pra dançar Calça apertada, bota longa A camisa é da radante O chapéu americano Meu cavalo é manga Larga, caminhonete rebaixada O som ligado no doce Olha nós aqui de novo Essa é a moda dos praiares Que gosta de uma folia Cavalcato e forró Até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia Não esquece que eu sou casado Se você se apaixonar Eu vou gritar Tchau, briga! É que nós é cowboy O jeito é envolvente A pegada é muito boa E o sistema é diferente É que nós é cowboy A pegada é mais quente A mulher que não gosta Ela é doida ou é doente Galça apertada, bota longa A camisa é da radante O chapéu americano Meu cavalo é manga Larga, caminhonete rebaixada O som ligado no doce Olha nós aqui de novo Essa é a moda dos praiares Que gosta de uma folia Cavalcato e forró Até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia Não esquece que eu sou casado Se você se apaixonar Eu vou gritar Tchau, briga! É que nós é cowboy O jeito é envolvente A pegada é muito boa E o sistema é diferente É que nós é cowboy A pegada é mais quente A mulher que não gosta Ela é doida ou é doente É que nós é cowboy O jeito é envolvente A pegada é muito boa E o sistema é diferente É que nós é cowboy A pegada é mais quente A mulher que não gosta Ela é doida ou é doente Olha ela chegando aí Alô, Nilson, de Rubim, hein? Boladão ruim, vou ferrar Oi, oi Ei, 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 ei Alô, Periguete Ei, ei, alô, Periguete E a galera balançando Ei, 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 ei Alô, Periguete Ei, ei, alô, Periguete Deixa Olha o fim de semana Tomar balada Tomando todas as comulheradas A Rúdison é rebordada E o capnel é rebaixada Olha, hoje eu fui vendedor Hoje sou um patrão Os Periguete ficam louca Quando escutar meu som Passa a mão no cabelo Adesso, tia, em rebola E eu fico doido Tarado Já tô preparado Periguete Fica louco Senta do meu lado Se tem competição Só Vambora Ei, 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 ei Alô, Periguete Ei, ei, alô, Periguete Bora dançar Bora dançar Com o Rocha Ei, 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 ei Alô, Periguete Ei, 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 alô, Periguete E a galera balançando Ei, 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 ei Alô, Periguete Ei, 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 alô, Periguete Bora dançar Olha, fim de semana Tô na balada Tomando todas as comulheradas A Rúdison é rebordada Fica pneu É rebaixando Já cuide Eu fui vendedor Hoje sou um patrão Os Periguete Fica louco Quando escutar meu som Passa a mão no cabelo Às vezes o tia em rebola E eu fico doido Tarado Já tô preparado Periguete Fica louco Quando senta do meu lado Se tem competição Só Vambora Ei, 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 ei Alô, Periguete E alô, Periguete Para dançar Ei, 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 ei Alô, Periguete Alô, Periguete Para dançar Ei, 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 ei Alô, Periguete Ei, ei, alô periguete Ei, 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 alô periguete Ei, ei, alô periguete O Silva nas teclas, ligou ferrado pra vocês O estouro de Almenar na Minas Gerais Oh tá difícil pra mim amor, me ajude a superar O nosso amor é lindo, mas tem muitos pinhos para trabalhar Oh tá difícil pra mim amor, me ajude a superar O nosso amor é lindo, mas tem muitos pinhos para trabalhar Papai não quer, mamãe não deixa Mas eu te amo demais menina Papai não quer, mamãe não deixa Mas eu te amo demais menina E me chamar de vagabundo porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos se amar, viver um momento bom sem pensar no depois E me chamar de vagabundo porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos se amar, viver um momento bom sem pensar no depois Oh tá difícil pra mim amor, me ajude a superar O nosso amor é lindo, mas tem muitos pinhos para trabalhar Oh tá difícil pra mim amor, me ajude a superar O nosso amor é lindo, mas tem muitos pinhos para trabalhar Papai não quer, mamãe não deixa Mas eu te amo demais menina Papai não quer, mamãe não deixa Mas eu te amo demais menina E me chamar de vagabundo porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos se amar, viver um momento bom sem pensar no depois E me chamar de vagabundo porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos se amar, viver um momento bom sem pensar no depois E me chamar de vagabundo porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos se amar, viver um momento bom sem pensar no depois E me chamar de vagabundo porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos se amar, viver um momento bom sem pensar no depois Eu chego na balada com calça apertada, de chapéuzão de couro As novinhas velas, toda apavorada, que ele tá só o ouro Fico encoberto e assim, aonde ele chega, só o ouro, só o ouro E aqui na minha região eu sou famoso na cidade Me informei na medicina, troquei pela sacanagem Segunda a segunda fico meio ocupado Pegando os biriguete O esse é tchau, obrigado Tchau, obrigado Tchau, obrigado Só pega os biriguete O esse é tchau, obrigado Tchau, obrigado Tchau, obrigado Tchau, obrigado Pegando os biriguete Pra fazer a mundo mais Tchau, obrigado Tchau, obrigado Pegando os biriguete O esse é tchau, obrigado Tchau, obrigado Tchau, obrigado Pegando os biriguete Pra fazer a mundo mais Chego na balada, com calça apertada, com chapéuzão de couro As novinhas falam, toda atavorada, ele dá só o ouro Olha que eu chego na balada, com calça apertada, com chapéuzão de couro As novinhas falam, toda atavorada, ele dá só o ouro Aqui na minha região, sou famoso na cidade Me formei na medicina, troquei pela sacanagem Segunda a segunda, fico meio ocupado Pegando as viriguete O extra tchau, obrigado Tchau, obrigado Pegando as viriguete, o extra tchau, obrigado Pegando as viriguete, fazer amor no mar Tchau, obrigado Pegando as viriguete, o extra tchau, obrigado Tchau, obrigado Tchau, obrigado Pegando as viriguete, fazer amor no mar Tchau, obrigado Tchau, obrigado Pegando as viriguete, o extra tchau, obrigado Tchau, obrigado Tchau, obrigado Pegando as viriguete, fazer amor no mar Isso é o swing, hein? Mais gostoso do Brasil Sucesso! Só saí de me dar maluco, meu parceiro franquim 100% é capoeira, hein? Chego na balada, todo lindo, sensuão Digo a savorada, mulherada, paga pau Se uma dá mole, não demora, é só chegar Em cima e embaixo, não para de dançar Vai devagarinho, não deixa esfriar Ela tá perdendo a linha, não quer mais parar Leva pro motel, bora ver o que que dá Vai no ouvidinho e começa a falar Eu tô doidinho, tô, eu tô doidinho, tô Hoje eu tô doidinho pra fazer, amor Eu tô doidinho, tô, eu tô doidinho, tô Hoje eu tô doidinho pra fazer Eu tô doidinho, tô, eu tô doidinho, tô Hoje eu tô doidinho pra fazer, amor Tô doidinho, tô, eu tô doidinho, tô Hoje eu tô doidinho pra fazer, amor Chego na balada, todo lindo, sensuão Chego apavorando, a mulherada paga pau Se uma dá mole, não demora, é só chegar Em cima e embaixo, não para de dançar Vai devagarinho, não deixa esfriar Ela tá perdendo a linha, não quer mais parar Leva pro motel, bora ver o que que dá Vai no ouvidinho e começa a falar Eu tô doidinho, tô, eu tô doidinho, tô Hoje eu tô doidinho pra fazer, amor Sucesso! Sucesso! Igor Ferrari, o estouro de Alminada, Minas Gerais Eu não quero te enganar, não Nem quero te magoar É difícil entender, bebê Que eu quero só você Com um olhar e nada mais Você tirou a minha paz Eu não consigo nem dormir mais Estou no beco sem saída Sem você na minha vida Eu acho que vou morrer Vou beber De amor já me embaçar Ontem eu te amava Hoje eu amo a cachaça Vou beber De amor já me embaçar Ontem eu te amava Hoje eu amo a cachaça Eu não quero te enganar, não Nem quero te magoar É difícil entender, bebê Que eu amo só você Com um olhar e nada mais Você tirou a minha paz Eu não consigo nem dormir mais Estou no beco sem saída Sem você na minha vida Eu acho que vou morrer Vou beber De amor já me embaçar Ontem eu te amava Hoje eu amo a cachaça Vou beber De amor já me embaçar Ontem eu te amava Hoje eu amo a cachaça Vou beber De amor já me embaçar Hoje eu amo a cachaça Vou beber De amor já me embaçar Ontem eu te amava Hoje eu amo a cachaça Toledo com te amava Eu não quero te amava Hoje eu amo a cachaça Tchau.